E hoje Estamos aqui na quinta-feira, nessa quinta-feira à noite, 22 horas, 18 minutos Você que está assistindo a gente no YouTube, no site da Conecta Mais Vai lá para o Facebook, arroba Conecta Mais Web TV E deixe o seu comentário, faça a sua pergunta Porque hoje a gente vai estar falando sobre a volta do Nova Prata no cenário gaúcho de futsal Com o Calabia Futsal, que vai disputar a taça RBS TV de Futsal 2019 Então fica ligadinho, está começando o Conecta Esporte, na Conecta Mais Web TV Se conecta! Estamos ao vivo no Conecta Esporte, aqui na TV Conecta Mais E você que está nos assistindo, já aproveita e faz o seu comentário aí no Facebook Pode estar fazendo alguma pergunta, pode estar deixando um recadinho Que a gente vai estar, com certeza, lendo esse recado no decorrer do programa Então fica com a gente até o final, são três blocos E hoje a gente está conversando com esse pessoal do Calabia Futsal Estou aqui com o Rafael Rodrigues, que é jogador e capitão da equipe E também o Everton Cardoso, que é dirigente E logo mais a gente está falando com outro pessoal, então fica ligado por aí E aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo Tudo bem? Que ótimo Primeiramente, gostaria que você se apresentasse O Rafinha já é cara marcada e o pessoal já conhece, né? Mas gostaria que você se apresentasse, tem toda a região que nos assiste também Aqui a pouco ainda não conhece vocês Começando por você, Rafinha Meu nome é Rafael de Carvalho Estou aí junto com a galera aí do Calabia A gente está no projeto aí da Taça RBS Esperamos contar com todo o apoio da comunidade Quarta-feira que tem um jogo muito importante E esperamos fazer nossa parte aqui dentro de casa Perfeito, muito bom E aí, como é que está? Tudo certo? Tudo certo Eu sou o Everton Cardoso Sou natural de São Leopoldo em Nova Prata há oito anos E esse ano nasceu a oportunidade aí com uma galera boa aí da gente retomar essa história do futsal em Nova Prata Então a gente abraçou a causa aí, está vindo junto E espero ser uma força aí com o grupo, com a diretoria toda que a gente tem aí Para fazer um bom trabalho e conta com a comunidade para isso Perfeito, muito bom Começando, eu acho que o pessoal está interessado em saber quando e como surgiu o Calabia Futsal Então o Everton vai poder falar um pouquinho para nós de quando e como surgiu o Calabia Futsal O Calabia, na verdade a instituição Calabia é uma instituição já de mais de 20 anos em Nova Prata É uma instituição histórica, já tem cinco títulos do Campeonato da União Que é um regional muito forte, de alto nível que tem aqui na cidade E esse ano, na verdade, quase que por acaso ali no início do ano Nós estávamos em uma conversa descontraída, falando sobre futebol, futsal e tal E como sempre aqui em Nova Prata, sempre tem aquela ideia Ah, e quando volta o futsal? E quando volta? E sempre se falava E aí a gente meio que na brincadeira assim, ah, vamos fazer voltar esse ano, vamos fazer voltar E aí daqui a pouco a gente saiu dele, ah, vamos tentar, vamos começar a trabalhar Para o ano que vem a gente colocar a equipe na bronze, vamos buscar aí a parceria de uma entidade forte A gente lembrou do Calabia na hora, que já tinha ligação aí o Júnior A família dele já tem história nas direções do clube aí A gente tinha ligação com o Daniel também ali, que é dirigente E na hora a gente já saiu dali, já deu uma conversada com o Daniel Ele abraçou a causa com a gente, já levou para o presidente Todo mundo recebeu bem a proposta E a partir de uma conversa descontraída ali, que a gente no fim estava brincando com a história do futsal Acabou que a coisa tomou corpo e a partir dali a gente foi levando a proposta à série Foi apresentando no comércio, foi apresentando para as pessoas E tomou corpo e hoje já é uma realidade, já teve sua primeira partida Já foi montado um grupo, foi montada a comissão E a gente está muito feliz com o que vem acontecendo A partir daquela primeira conversa que era uma descontração E hoje é uma realidade do futsal pra tênis Que bacana, e tenho certeza que a comunidade também está muito empolgada A gente vê pelas redes sociais, todo mundo está na expectativa dessa volta do Nova Prata No cenário gaúcho de futsal A gente fica muito feliz aqui do Conecta Esporte Também está recebendo, desejar, agradeço vocês por estarem aqui no nosso estúdio Falando um pouquinho sobre esse projeto que é muito legal O Rafa, como falei, já é conhecido da galera Já representou o Nova Prata no futebol de campo também E no futsal joga há muito tempo, né Rafa E dentre todas as experiências que tu já teve Qual foi a mais marcante, assim, que você lembra dentro do futsal Representando alguma equipe Pode compartilhar com a gente? É, com certeza aí o futsal é um esporte que emociona Às vezes muito mais do que o futebol de campo O futebol de campo sabe das dificuldades que é de enfrentar Mas tu tendo 4, 5 caras aí numa quadrinha é capaz de tu fazer história Com certeza Então eu já jogo futsal desde os 4 anos de idade Comecei no União, como muitos aqui do Nova Prata O que me marcou muito no futsal foi uma virada que a gente teve Quando eu jogava pela Ágil de Iguaporé em 2015 A gente perdeu o primeiro jogo fora e precisava vencer o jogo e ir na prorrogação E eu acabei por fazer o gol da vitória no gol da virada Faltando 16 segundos pra acabar Nossa E aí o Ulisses, que tá conosco também no Calab Quero mandar um abraço pra ele Ele é muito importante pra nós aí Que ele sabe da importância Eu vou usar também pra chamar ele, que eu preciso dele Ele diz que ele precisa de mim, eu preciso dele Ele fez o gol que classificou nós pra semifinais da série Bronze 2015 em Iguaporé Fiz o gol faltando 16 segundos e ele fez o gol da vitória depois Que bacana Mandar um abraço pro Lully também, se estiver assistindo a gente Então tá junto com vocês no elenco Já falando sobre elenco, o Everton pode contar um pouquinho pra gente A comunidade também deve estar interessada Como é que foi montar essa equipe Foram buscar um grupo que seja unido, que já se conhece Jogadores jovens que tenham uma certa habilidade Uma junção de tudo isso Como é que foi montar essa equipe? Não é fácil, né? É, na verdade, como em todo esporte coletivo Tu precisa saber agregar valor E principalmente pessoas que tenham, claro, habilidade Mas que tenham capacidade pra trabalhar em grupo E a gente tinha muita preocupação Que pra retornar ao futsal em Nova Prata Nós precisaríamos ter proximidade com a comunidade Então, na verdade, o primeiro critério Era que fossem atletas locais Ou no máximo de cidades vizinhas E que tivessem identidade Que gostassem do município de Nova Prata Que bacana Pra que quando a gente fosse pra quadra Soubessem levar esse anseio da comunidade pra dentro Que soubessem... Que soubessem lutar por essa causa E isso a gente tem batido muito na tecla Assim, desde o primeiro treino De que realmente não é apenas um jogo pra nós É uma causa que a gente tá defendendo Que é em nome de um município É em nome de uma história Que já é construída Do futsal na nossa cidade Então a gente precisa hoje Precisava principalmente nesse grupo De pessoas comprometidas com isso Com certeza Então a gente primeiramente Nominou alguns atletas Aí quando a gente escolheu o treinador O Flávio aceitou o nosso convite Aí foi sentado com ele Daí a partir das indicações dele De atletas Que ele também acreditava Que trairiam valor pro grupo A gente conseguiu fechar E hoje tem aí um grupo Bem bom de trabalho Um grupo que tá focado Tá fechado A gente tem até um grupo de was Conversa, minha volta Que bacana Um interage, o outro vem Na palavra de apoio Tá todo mundo acreditando muito Assim, a gente tá muito confiante Agora pra essa estreia em casa Aí no dia primeiro Que bacana, que legal E até vou pedir, Rafa Você nos treinos aí Já tem uma certa experiência Já jogou na Age O que que tá achando da equipe? Tá bacana? Foi bem montada? Tá legal? Os jogadores estão comprometidos? É, foi escolhido Praticamente a dedo Não é porque Que estão lá Que não tem qualidade Todo mundo passou pela Pela aval da diretoria do Flávio Ele sabe muito bem Quem que ele tem lá As peças que ele tem Que ele vai poder usar Como ele frisa bastante Nos treinos A gente não é Nenhum grande time Não A gente tem que respeitar Todos os iguais E saber até onde a gente pode ir E as dificuldades Que a gente vai enfrentar Com certeza Então o grupo tá bem unido Tá bem fechado Gurizada, parceira Mesmo aqui de Nova Prata Mesmo tendo só o Igor E o Nato de Veranópolis Mas estão todos abraçando Na medida do possível Aí que a gente sabe Que a gente tem Outros compromissos fora Que é de trabalho Mas quem pode ir Tá indo treinar Tá se dedicando E acredito muito Que esse grupo Pode trazer muitos frutos Que bacana E a gente espera isso A comunidade inteira De Nova Prata E mais que isso Já deixo até o recado Que garanto que é Da comunidade inteira Muitas vezes a vitória Talvez não aconteça Mas joguem com amor Honrem essa camisa Que com certeza Como você disse Calabria tem toda uma história Não só no futsal Como uma entidade muito grande Aqui da cidade E toda a região Tá confiando bastante Então já o Rafa Vai poder passar como capitão Essa mensagem De todo o pessoal Pra galera Joguem com amor Joguem com garra Como o pessoal diz Arrastem a bunda no chão Pelo Calabria Que vai dar certo Com certeza E Rafa Você já é capitão da equipe Já tá definido Como capitão da equipe Isso gera uma responsabilidade Óbvio Você já tem Toda uma experiência Com futsal Com futebol de campo também Já tem passagens Por outros clubes Mas essa responsabilidade Como é que você Lida com ela Pra não atrapalhar No desempenho Que a gente sabe Que você é muito habilidoso E o time conta muito Com a tua habilidade E não só Com a tua responsabilidade Como capitão Com certeza É uma responsabilidade grande Mas é uma responsabilidade Boa de tu levar Com certeza Tem um pouco mais de bagagem Que os outros meninos Mas a gente tem que Ter personalidade Na hora de estar dentro de quadra Muitas vezes esquecer Que tu é o capitão E fazer o teu melhor Pra ajudar a equipe Não importa o que tu for fazer Fazendo pro bem da equipe Tu tem que Que dar o teu melhor sempre Tento conversar com os guris mais novos Mas não tem muito o que eu falar O que o Flávio passa Já tá tudo bem detalhado Então o que eu falo É só mais na parte motivacional Que eles têm condições Com certeza Mas eles têm que Tirar de dentro deles Luta e entrega Não vai faltar nunca Dessa gurizada Eu posso dizer por mim E falo por eles também Porque estão se dedicando muito Estão se dedicando muito E as coisas Em dez treinos Que nós tivemos A gente evoluiu muito Que bacana E falta de luta E entrega Não vai ter Que bacana Comunidade já fica muito feliz E agora a gente tá Finalizando o primeiro bloco No segundo bloco O Rafinha Vai dar espaço Vai vir o Júnior E o Gustavo Vamos falar um pouquinho Depois o Rafa volta No último bloco E vamos dar uma olhadinha Como é que tá no Facebook O pessoal que tá nos assistindo Agora a audiência Tá bem boa Muito obrigado A você que tá assistindo Nos acompanha até o final O Fabrício Lazzarotto Gal Grande abraço Pra essas duas feras aí Comentando Que bacana O Guilherme Silva aí Marcando a galera Pra assistir A Nath Pegorini Também tá junto com a gente O José Leones Dá um sorriso Rafa Isso aí O João Paulo Leta Rafa joga demais Que bacana O Wagner Bertim Gomes Mas credo Grande Rafinha Capita Olha aí Que bacana O pessoal Bem empolgado Com toda essa entrevista Muito obrigado Por estar assistindo O Naldo Dalsin Parabéns galera Belíssima iniciativa O Júnior Oliveira Mazaguri O Alisson Amarante Rafinha joga muito irmão O Juliano Alexandre Rafinha joga muito O pessoal já sabe O Jean Frata Grande Rafa E o grupo todo Estamos com o Calabia Nessa caminhada O Nando Rodrigues É nós a Rafa Meu mano Tamo junto até o fim E o Júnior Oliveira Grande abraço Pros dois E especial Pro irmãozinho Rafa Escoteiro Que bacana Que legal O Wagner tá dizendo Que tá assistindo Direto de São Borja Depois a gente volta Com mais comentários A gente tá indo Pro intervalo pessoal Já já A gente tá de volta Fica por aí Não sai daí Conecta mais WebTV Se conecta A loja Bedim Localizada no centro De Nova Bassano Possui mais de 32 anos De experiência Com uma gama enorme De produtos A loja Bedim É renomada na região Pela venda de confecções Calçados e roupas íntimas Adulto e infantil Feminino e masculino Cama, mesa e banho Artigos esportivos De viagem Perfumaria E muito mais A loja Bedim Conta com um atendimento Qualificado Preço justo E um ambiente amplo E agradável Feito especialmente Para você Bedim Desde 1986 1286 A loja para toda a família Olá galera Eu sou o Daniel Da Reedside.0 Nossa loja fica localizada Na rua Flores da Cunha 632 Próximo ao Cicred E hoje vou dar umas dicas Sobre manutenção de celulares Se o seu celular Se encontra com problemas Não carrega Caiu Quebrou a tela Nós temos a solução Vem até a Reedside.0 E faça seu orçamento Lembrando que a gente conta Com toda a linha De peças originais E um técnico especializado No local Para melhor Agilidade no seu aparelho Se liga Manutenção de celulares É aqui na Reedside.0 A Dilnet Telecom Soluções em internet Telefone fixo E data center Contrate já Pelo 103 55 A Dilnet.com.br Voltamos com o Conecta Esporte E você que está aí nos assistindo Vai deixando seu comentário No Facebook Arroba Conecta Mais Web TV Já vai seguindo a página Só lembrando pessoal Tem um sorteio acontecendo No Facebook Se você ainda não está Por dentro desse sorteio Vai lá na página Da Conecta Mais Web TV Desce um pouquinho aí A barra Você vai estar vendo Uma foto Onde está divulgando A entrevista de hoje E tem uma frase escrita Concorra a essa camisa É só olhar na descrição Tem as regras E lá você vai estar Podendo concorrer A essa camisa Que vai ser sorteada hoje No final do programa Então fica ligadinho Que hoje Além de toda essa entrevista bacana Tem um grande sorteio Vamos ver como é que está Nossa audiência no Facebook O Arthur Mendo Joga 10 Mandando um comentário O Maicon Santana Rafinha craque Olha só O pessoal então Já sabe que o Rafinha joga muito O Rafinha vai ter que Responder Aumentou a responsabilidade Aumentou a responsabilidade Que bacana Agora estamos aqui Com o Júnior de Conto Também Ele que é presidente Do Calabia E o Gustavo Antunes Que é dirigente Primeiro de tudo O pessoal se apresente Para o pessoal Que ainda não conhece vocês E está assistindo A Conecta Mais Web TV Boa noite Boa noite aos telespectadores É um prazer estar voltando A Conecta Eu por vários programas Tive o prazer De poder compartilhar Algumas coisas Com o Resenha FC E bom Me chamo Gustavo Sou natural Sou daqui Nova Prata mesmo Por alguns anos Eu tive o prazer De poder jogar futsal também E agora estou Tentando auxiliar Na melhor forma possível A galera do Calabia Para que quem sabe A gente possa voltar Ao cenário do futsal Nova Prata Não deu para pegar Elenco esse ano O Gustavo Não dá mais Só minhas peladas E quando aí já está ótimo Está certo Bacana E você Júnior? Boa noite Boa noite aos telespectadores Da Conecta Mais Web TV também Gostaria de agradecer Primeiramente a oportunidade De poder estar presente aqui Falando um pouquinho Sobre o projeto Do Calabia Futsal O meu nome é Júnior de Conto Sempre fiz parte do Calabia Há uns anos atrás Há uns 5 anos mais precisamente Com uma outra turma de amigos A gente criou O Nacional Super Esportes Mas esse ano A gente está voltando Para o Calabia Especificamente Para esse projeto Do Calabia Futsal Então a gente está Todo mundo aí junto E unido Nessa intenção De trazer Nova Prata De volta ao cenário estadual Do futsal Que bacana E é sobre isso Que a gente vai falar Como surgiu essa ideia Júnior De novamente Realmente Vendo toda essa A comunidade aí Querendo muito Que Nova Prata Voltasse para o cenário No campo A gente também fez entrevista Alguns programas atrás Com o pessoal De Porto Alegre Que agora está pegando aqui O Pratense A Associação Nova Prata E no futsal Que sempre foi Muito conhecida Aqui em Nova Prata Então o pessoal Realmente tem esse amor E quer torcer Então precisava de um time Como é que surgiu essa ideia E a gente já falou Com o Everton Que foi algo meio informal Alguma coisa brincadeira Foi assim mesmo? Exatamente Como o Everton comentou antes Foi numa conversa informal A ideia surgiu Mas o motivo principal Para a gente voltar A ter essa intenção De voltar com o futsal Foi que Aqui o Gugu Também está presente O Rafinha também Talvez um pouquinho mais novo Mas viveu a época Do Galera em Nova Prata Que foi Para nós Assim a gente era Com 8, 10 anos A gente gostava muito E acompanhava Os jogos Do Galera Até o próprio União Futsal Que também jogou Em 2012 2013 Que jogou Série Prado E tudo Então assim Vem Como a gente sempre fala Vem da veia Do Pratense Que corre o sangue Na veia Do Pratense Esse gosto Pelo futsal Então a ideia Nessa conversa Que a gente teve A gente começou A convidar pessoas Ligadas ao futsal Como o Gugu Como o Lucas Pigoso Ulisses Pessoas que gostam disso Que já vivenciaram O futsal E então Disso tudo Que a gente Basicamente Surgiu essa ideia Da volta Que bacana Que legal E a gente fica Muito feliz Como já falei Toda a comunidade Está empolgada Logo mais A gente vai estar Fazendo esse convite Também para o pessoal Assistir a estreia Do Calabia E Gustavo Qual a expectativa Do Calabia A gente sabe Que tem toda a empolgação De começo Tudo mais Mas a gente sabe Que também é um primeiro ano Taça RBS É uma taça complicada Qual a expectativa De toda a direção Comissão técnica Dos jogadores Como é que está Essa expectativa Está alta Ou quer deixar acontecer Para ver como é que As coisas vão acontecendo No decorrer do campeonato Claro As expectativas As nossas São as melhores possíveis Mas a gente Procura trabalhar Sempre com o pé no chão O Flávio Até o nosso professor Ele comenta muito Que as coisas Vão acontecendo Ao natural Gradativamente Mas como o Júnior falou Eu acho que Nova Prata Estava precisando muito Desse retorno do futsal E a gente pretende Fazer um trabalho A longo prazo A gente quer fazer um trabalho Com o pé no chão Fazer um trabalho Que tenha sequência E a gente procurou Dar uma oportunidade Para o pessoal da casa Justamente porque Tem muito potencial Nova Prata Verdade E esses jogadores Novos que a gente tem Juntamente com alguns Mais experientes A gente acredita muito neles Então a gente tem Assim Total confiança E a gente acha que Tem tudo para dar certo Com certeza A gente está trabalhando forte Eles estão se dedicando Nos treinamentos também Cara A expectativa é a melhor possível Não podia ser É isso aí mesmo Até hoje Conversando com o Júnior Foi o que eu disse O pensamento tem que estar Sempre positivo Tem que querer E claro Tem que lutar por isso E é o que vocês estão fazendo Treinando Lutando A galera empenhada Como o Rafinha mesmo falou Que esforço Não vai faltar Dessa galera Então a torcida Já pode ir para o estádio Já esperando Que com certeza Os jogadores vão estar Vestindo a camisa mesmo Do Calabra O futsal hoje Ele não tem mais Não tem time bobo A gente sabe Que dentro da quadra É cinco contra cinco Independente de nome Ou de jogador O futsal Ele é muito competitivo E a gente acredita muito No nosso elenco Tem jogadores assim Que a gente tem Total confiança São jogadores de qualidade mesmo Então a gente está Até ansiosos Para estrear em casa Já e poder dar Um parecer positivo Para a comunidade Que venha logo Essa estreia Isso mesmo E o Everton Vai estar falando Agora para nós Pessoal Daqui a pouco O pessoal está aí Assistindo Está achando bacana Mas como funciona Essa taça RBS Que a gente está falando Taça RBS TV 2019 Como é que funciona Essa taça Essa taça Na verdade A gente entrou Nela Para ser justamente Porque a gente Entende ela Como o último passo Para que uma equipe Possa ingressar Com o pé firme Num torneio Estadual de fato Como é a série bronze Ou a liga 3 Hoje Que tem as duas competições Fortes no estado E a taça RBS É um torneio Muito bem organizado É o pessoal lá Do Tales Goulart Eventos que organiza Que é um Que é um cara Que a gente até Dispensa comentários Arbitro FIFA Aí do Rio Grande do Sul Uma pessoa muito preparada E é um campeonato Que abrange A região de Passo Fundo Na verdade Era preparado Para as cidades Ao redor de Passo Fundo Mas daí Da penúltima edição Que agora Do ano passado Eles passaram Eles passaram a convidar Entidades De municípios Ao redor Até Viranópolis Para cá E aí como a gente Já tinha um pouco De conhecimento Com o Tales Contou um pouquinho Da história do Calabra Do nosso interesse Em trazer de volta Nova Prata Para o cenário estadual E aí Numa breve conversa Já veio o convite Deles para nós E a gente Catou assim Com muita alegria Para poder participar Desse campeonato E fazer vibrar De novo o futsal Aqui para Se tudo der certo Ano que vem Ou no seguinte Já a gente poder Ingressar aí Na Liga 3 Ou na Série Bronze De futsal De volta com Nova Prata Que bacana E a gente fica muito feliz Porque a gente sabe Vocês também devem estar por dentro Os jogadores todos eles Se conhecem também O Serafina está entrando Na Série Bronze agora E também o Ibirayaras Está entrando Então é muito bacana isso Calabra na taça RBS Esporte é o que não vai faltar Agora na nossa região E a gente Do Conecta Esporte Fica muito feliz Porque a gente sabe O poder do esporte Na vida das pessoas O Júnior mesmo falou Que lá com 8 anos Ele lembrava lá do Galera E tenho certeza Que a galerinha ali Sonhava em Um dia quero jogar no Galera O Rafa talvez Quando era novinho Sonhava E hoje Não tem mais Galera Mas está representando A cidade de Nova Prata Com o Calabra E Júnior É sobre isso mesmo Que a gente quer falar Como a cidade Está abraçando essa ideia Como a comunidade Quando ouviu falar Não, o Calabra vai representar Nova Prata A cidade gostou Adorou a ideia Abraçou Como é que está a expectativa Da cidade também Com certeza Desde as primeiras Vezes que a gente começou A comentar Com o pessoal Que iria ter esse projeto Então tem muita gente Que pede para nós Como é que está os treinos Onde é que há os treinos Para a gente poder ir lá E acompanhar Entendeu Então essa parte aí Com certeza o pessoal Está ansioso Também como a gente Para a estreia A gente também Gostaria de agradecer Aos nossos apoiadores Da nossa camiseta E também Que o pessoal Quando a gente ia conversar A gente sempre Recebeu palavras De incentivo E também Que o pessoal Sempre apoiando Porque eles querem ver Isso aí Muita gente também Que viveu a época Do galera Por exemplo O Hermes Lá da Imara A gente conversou Com ele semana passada E ele disse assim Cara Vocês estão fazendo A coisa mais certa Que bacana Porque o futsal E não Tem que voltar Tem que ter Alguma coisa Para fazer de diferente Não tem o campo Ótimo Mas tem que ter O futsal também Porque é uma História diferente Com certeza Então a gente está Sentindo que a Que a comunidade toda Vai abraçar a ideia Que bacana Que legal A gente fica muito feliz E desde já Mais uma vez Agradece vocês Por estarem Botando a cara Porque não é fácil Fazer futebol Hoje em dia Não é A gente sabe Não adianta tapar O sol com a peneira Como dizem Não é fácil Fazer futebol acontecer E vocês estão fazendo Isso acontecer Então parabéns Estende esse abraço Para todo o pessoal Da direção Presidente Treinador também Todo o pessoal Agradece Por estar trazendo de volta A Nova Prata Ao cenário estadual Vamos ver mais um pouquinho Dos comentários da galera A gente está indo Para mais um intervalo Vamos ver Como é que estão Os comentários do pessoal Wagner Bertin Gomes O entrevistador Já aposentou Era um baita Zagueiro É verdade Já aposentou Faz tempo Faz tempo O Doga Minoso Que elenco de qualidade Nessa mesa Bacana O Lucas Pigoso Grande diretoria Representando O Lucas que vocês citaram O Lucas do Doga Também é da diretoria Bacana Que legal Aproveitar e deixar um abraço Para eles Também agradecer O empenho deles Na diretoria Com certeza O Marcos Brasil Boa sorte Para essa rapaziada Do Calabia Nessa luta O Elton Luiz Teixeira Parabéns pessoal Sucesso nessa caminhada O Itiberi Rodrigues Acredito que é isso Itiberi Itiberi Isso Desculpa se eu é os nomes O pessoal vai me ajudando aqui Boa meus nobres amigos E o Johnny Lourenzo Torço pelo Calabia E a volta do grande futsal De Nova Prata Pessoal Agora a gente está indo Para um breve intervalo Vou agradecer o Everton Depois eu vou pedir Só para ele aparecer aqui Na hora de se despedir Da galera Mas vou agradecer ele Porque o Rafinha volta para cá Para a gente voltar Para o último bloco E conversar com essa galera Depois no último bloco Então fica por aí Tem o sorteio da camiseta Vini Como assim sorteio? Não estou sabendo Olha lá pessoal Vai lá no Facebook Da Conecta Mais Web TV Desce um pouco a barra aí Vai ter uma foto Onde está divulgando A entrevista de hoje E tem aí Concorra a essa camisa É só seguir as regras Ainda tem tempo E no final Do terceiro bloco A gente está sorteando Essa camisa E você Pode ser o ganhador dela Fica por aí Não sai daí logo mais A gente está de volta Conecta Mais Web TV Se conecta CNPJ na mão E agora? Olá Me chamo Maurício Nedef E vou apresentar para vocês O segundo vídeo da série Descomplicando Condomínios No primeiro vídeo Falamos sobre a importância De um condomínio novo Em obter o CNPJ Muito bem Agora estamos com o CNPJ em mãos Recomendamos que o próximo passo Seja a transferência Das contas do condomínio Que normalmente estão Em nome da construtora Que sejam transferidas Para o CNPJ do condomínio Esse é o papel Também do síndico Ou de uma empresa Administradora de condomínios Se for o caso Que tipos de contas São essas? As contas normais Do condomínio Água Energia elétrica Gás Onde há entrega De gás a granel O elevador O serviço de limpeza Pode ser regularizado O seguro Deve ser feito Da maneira correta Agora com o CNPJ em mãos Além de todas as outras Contas e despesas Que surgem Para o condomínio Deve ter o CNPJ Do condomínio Outra situação importante Que o CNPJ Possibilita ao síndico É a abertura De uma conta corrente De uma conta bancária O síndico Com uma conta bancária aberta Pode fazer a emissão Dos boletos Para a cobrança Da taxa condominal mensal Isso evita O síndico Bater na porta Do seu vizinho Para cobrar uma taxa Não existe mais Ninguém tem mais tempo Para perder com isso E também Com uma conta bancária Aberta em nome do condomínio Não há mais a necessidade De se guardar o dinheirinho Do condomínio Lá na gaveta Vamos guardar o dinheiro Do condomínio Na conta corrente O CNPJ Possibilita Essas situações A transferência De titularidade E a movimentação financeira Ficam a cargo Do síndico Porém O síndico Pode contratar Uma empresa Administradora De condomínios Para desempenhar Esse papel Para fazer Esta função Estas funções Espero ter esclarecido Suas dúvidas Em relação ao tema E até o próximo vídeo Voltamos com o Conecta Esporte E agora Para o terceiro E último bloco Aqui estamos falando Com o pessoal Do Calabria Futsal Que está colocando Mais uma vez O nome de Nova Prata No cenário Gaúcho De Futsal Quando vai jogar A taça RBS Futsal 2019 E a gente A gente está Muito ansioso Para ver O Calabria Jogar Já vou mostrar Para vocês Pessoal A camisa Que vai estar Sendo sorteada Aqui Vou pedir Para o pessoal Segurar Para estar mostrando Será que Eu olhei o número Aqui atrás É a do Rafinha Essa pessoal Pegou a dessa Safinha Não Ulisses É mais provável Bacana Que legal Então pessoal Vai estar Concorrendo essa camisa Antes o pessoal Aí falou Dos patrocinadores Então Já agradecer Essa galera Que acredita No esporte De Nova Prata A gente vai estar Sorteando essa camisa Doug Então no primeiro bloco Já vamos sortear Agora essa camisa Vamos sortear Essa camisa Agora pessoal Porque a gente Vai ter que estar Validando Para ver Se a pessoa Que ganhou Seguiu todas As regras Que tinha lá Na página Então vamos fazer Esse sorteio Doug Consegue fazer daí Vamos lá Então pessoal A gente vai validar O link agora E o site mesmo Vai fazer O sorteio Para a gente Rufem os tambores Aí Que vamos ver Quem é o grande Ganhador O Doug Vai estar sorteando E o ganhador É Adelino Tonin Rogério Tonin Isso 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 Foi quem marcou O ganhador É Rodinei Tonin Ah O ganhador É o Rodinei Tonin Então Rodinei Tonin O Douglas Vai estar validando Enquanto a gente Vai estar continuando O programa Por aqui E aí Se o Rodinei Seguiu todas as regras Aí Ele ganha a camiseta Senão a gente Vai ter que sortear De novo E qualquer coisa Vai com o programa Até meia noite Não tem problema Então vamos lá Doug Vai seguindo aí Fazendo toda essa Essa parte aí Para ver se está validado E a gente vai continuando Com a nossa entrevista Agora estou com o Júnior Aqui né O Gustavo E o Rafael Gustavo Quais são as maiores dificuldades Que a gente falou Que não é fácil Fazer futebol Que o Calabria Vai estar enfrentando Nessa competição Ou as maiores dificuldades Já passaram Que era montar a equipe Olha a dificuldade A gente enfrenta ela Diariamente né Porque A gente Desde que nós conseguimos Formar o elenco A gente procurou jogadores Que tem comprometimento né Desde a própria escolha Do treinador A gente Teve Entrando em reuniões A gente conseguiu Trazer o Flávio Que é fundamental Para a nossa equipe né Ele é um treinador Já rodado Muito experiente Conhece toda a galera Então Essa parte foi facilitada Um pouquinho né A dificuldade maior Que eu acho sim É a gente Buscar apoiadores né A gente tem que bater De porta em porta Essa é a dificuldade Porque a gente Procura fazer Eu faço Ajudo a fazer futsal O Júnior faz voleibol Futebol de campo Enfim Inúmeras modalidades E a gente acaba Esbarrando sempre Na mesma dificuldade Que é pedir Dinheiro sempre Para as mesmas pessoas E graças a Deus A gente tem o apoio deles Só que a gente procura Buscar algo mais Para uma próxima temporada Fazer um projeto legal Tentar buscar Uma série bronze A gente procura Evoluir Então o primeiro passo Acho que foi dado né A primeira etapa A gente conseguiu Concluir que foi montar O time Botar a equipe Na Copa RBS Com certeza E já deixar Um agradecimento especial A cada jogador Porque a gente Comprou a ideia Junto né Eles entenderam Qual que seria A nossa proposta E isso é Gratificante Para nós Porque Nenhum Disse não Para nós A gente Escolheu eles a dedo E prontamente Eles se Dispuseram a jogar Então isso Conta muito Acho que Está muito unido Direção com o jogador E agora a gente Quer unir junto A comunidade Então eu acho Que as dificuldades Elas foram superadas As primeiras Agora Conforme elas vão vindo A gente vai Passando por elas Mas eu acho Que o principal A gente já Encaminhou Mas é só assim Que as coisas Acontecem né Com muita união Entre direção Comissão técnica Jogadores E isso A gente Vê que tem E até o Rafinha Vai estar agora Eu gostaria que Ele é jogador Capitão da equipe Aí Rafinha Gostaria que você Deixasse um recado Para essa torcida aí Que está ansiosa Pela estreia E também já pode Fazer o convite Já pode estar fazendo O convite Para essa galera Vim e assistir O jogo Porque é fundamental Você como jogador Sabe né Toda essa galera Que já jogou futebol Ou faz futebol Acontecer E sabe que a torcida É fundamental né Rafinha A gente A gente espera Que estejam lá Quarta-feira Que estejam O máximo de pessoas Que puderem assistir E nos apoiar Que a gente sabe A importância Que o futsal É Que é para Nova Prata A gente faz De vocês A nossa força Lá dentro de quadra A gente precisa Do apoio De toda a comunidade É importante Para nós É importante Ter nossos familiares Perto de nós Lá dentro Empurrando E a gente Não vai deixar De lutar Como eu falei No início A gente vai lutar A gente vai se entregar A gente vai dar O nosso melhor E que seja O que Deus quiser Como dizem né A competição aí Ela está Está se mostrando Bem Uma competição Bem difícil A gente acompanha A gente acompanha A gente acompanha Os outros jogos E a gente sabe Que o importante É em casa Somar ponto Sempre respeitando Todas as equipes Que vão vir aqui Como nos respeitam Como a gente vai fora A gente precisa Da comunidade Da torcida Que são muito Importantes para nós E a gente vai fazer Um grande jogo Quarta-feira Independente de resultado Que a gente espera Que a gente consiga Estrear em casa Como a vitória Mas respeitando A equipe do Aliança Que também é muito forte A gente vai dar O nosso melhor Perfeito Reforça esse convite Então Quarta-feira É dia Primeiro Quarta-feira né Dezenove horas No Ginásio do Santa Cruz Ginásio do Santa Cruz Então pessoal Já estão convidados Se façam presente Vamos torcer aí Se tiver bandeira Leva bandeira Se não tiver Manda confeccionar E vamos fazer Uma grande torcida aí Para o Calabra Começar bem Estrear bem A Taça Ribé Com certeza O jogo é às dezenove horas Mas a partir das dezessete e trinta Já tem as preliminares Com as categorias de base Do Calabra Bacana Contra o pessoal De Vila Flores Então Quem quiser Se fazer presente Acompanhar o trabalho Das Escolinhas do Calabra Às dezessete e trinta Já iniciam os jogos E é bom Gustavo ter esse apoio Para essa galerinha Que já vem vendo o Rafinha Lá jogar e pensar Ah um dia quero ser eu né Exatamente Com certeza Isso é importante né Porque o pessoal Treina 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 E não vê um futuro Lá na frente né Eu acho que com um time Profissional jogando Serve de espelhos E de motivação Para essa criançada né Com certeza Então isso é É importante também Perfeito Muito bom O Júnior agora Poderia falar para nós Sobre o planejamento Sobre o planejamento do Calabra Agora acredito A equipe A gente vê que está bem séria Já existe Todo um planejamento Por trás Consegue passar esse planejamento Para a gente Júnior É a nossa ideia Num primeiro momento né Então foi essa disputa Da Taça RBS Que é um campeonato Num nível forte Não é profissional Mas é um campeonato Muito forte né Como a gente vê Quando a gente teve o convite A gente se interessou Em saber como é que foi As outras edições Da Taça RBS né Então assim A nossa ideia principal É futuramente Estar numa série bronze Ou a Liga Gaúcha né Então nesse primeiro ano Aqui Taça RBS Aí para o ano que vem A nossa ideia É manter o time Na Taça RBS Talvez jogando mais Alguma outra competição Durante o ano Para aí sim Em 2021 Assim a gente Ter um projeto bacana Para aí sim Poder entrar lá Num campeonato estadual Profissional né É que a gente procura Sempre fazer Verdeim com os pés no chão né A gente teve Eu participei De vários exemplos Em outras Que a gente procurava Entrar já Direto numa série bronze E ficava um ano Dois e terminava Entendeu Então a gente quer Começar devagar Começar pequeno Para quem sabe Botar o Calabria Num cenário estadual O mais rápido possível Mas a gente quer fazer as coisas Sempre com o pé no chão né Com certeza Eu tenho meu pai Que com certeza está assistindo Ele adora o Conecta Esporte Ainda bem né Meu pai tem que estar assistindo E ele sempre me diz isso Começa pequeno Começa devagar Mas sempre pensando grande Sempre pensando em conquistar títulos Em chegar A atingir objetivos Mas começa pequeno Começa devagar Vai sentindo como é que está E aos poucos Pelas beiradas A gente diz né Vai comendo pelas beiradas E vai atingindo o sucesso Que bacana Eu quero que Deixar esse espaço aqui Para vocês fazerem um agradecimento Pessoal A gente está chegando no fim Do nosso bloco O Doug Doug só me manda aí O nome certinho Da pessoa que ficou ganhadora Ele vai estar me passando E aí a gente Pode até estar colocando na tela Se for possível Se não eu posso dizer aqui E eu quero deixar esse espaço Para vocês agradecerem Querem agradecer Apoiador Patrocinador O espaço é todo de vocês Porque a gente tem que agradecer As pessoas que fazem acontecer O Guto pode estar agradecendo Depois a galera aí também Eu em especial Quero agradecer todos sim Porque são os nossos Apoiadores de fé mesmo Que a gente conta sempre com eles E eles Em momento algum Medem esforço Em nos ajudar Então eu quero deixar Meu forte abraço A todos os nossos apoiadores E reforçando Dia primeiro Todo mundo Às 19 horas Lá no Ginásio Santa Cruz Muito bom Bacana Júnior Com certeza Eu gostaria de agradecer Primeiramente A entidade do Calário Por ter abraçado essa ideia E com certeza Os apoiadores Do Calário Futsal Que também estão junto nessa E também Chamar o pessoal Para o jogo Dia primeiro A nossa estreia Nova Prata Dia primeiro de maio Lá no Ginásio Santa Cruz Para que todo mundo Possa se fazer presente Com certeza Afinha Quero agradecer Particularmente o grupo O grupo de atletas E a diretoria A oportunidade também Do Calário Para estar proporcionando Isso para nós Agradeço Desde já A torcida Que vai comparecer Quarta-feira Eu sei que Que muitos vão ir E nos apoiar E agradeço também Os apoiadores Que são muito importantes Para nós Com certeza Doug Como é que é o nome Do ganhador Rodney Tonin Conhecem pessoal Conhecem Rodney Tonin Que bacana Então Rodney está ganhando Essa camisa Só lembrando Tem que Vou pedir para o pessoal Mostrar aí Que fica mais fácil Tem que estar Buscando ela Aqui no estúdio Da Conecta Mais Web TV E Rodney Quarta-feira Já tem a camisa Para torcer E se o pessoal Quiser uma camiseta Júnior Eu vou te fazer Essa pergunta Se não Talvez não souber Responder A gente pode estar Colocando depois No nosso Instagram Também O pessoal que quiser Essa camisa Tem como adquirir? Tem, tem como adquirir A gente está fazendo As encomendas E quem quiser adquirir Pode chamar nós No Facebook Ali do Calabia Ou particularmente Com a gente mesmo A gente tem o modelo Vermelho Que é a camiseta De jogo Aí tem a camiseta De torcida também Que a gente Não tem nenhuma pronta Hoje Mas é um modelo Que tem o escudo Do Calabia Aqui na frente Com os apoiadores Atrás Bacana Então o pessoal Pode adquirir Com a gente O valor é bem acessível Também R$70 Nessa camiseta De jogo E é isso aí Bacana Vou chamar o Everton Só passa pra cá Pra gente finalizar Esse programa A gente quer até agradecer O Everton vai estar Passando aí Ao vivo é assim pessoal A gente vai Vai conseguindo aqui O estúdio É pequeno Mas é que nem Coração de mãe Sempre cabe mais um Aqui nesse estúdio Então Everton Quero te agradecer Cara muito obrigado Por ter vindo até aí Gustavo Obrigado mesmo Júnior Valeu Rafinha Valeu e boa sorte Cara Representa aí Essa equipe Tu viu que todo mundo Tá te apoiando Todo mundo dizendo Que você joga muito E a gente sabe Que você joga mesmo E é só querer A gente sabe Todo esse elenco É muito bom E a gente tá confiante demais Obrigado por Obrigado por estarem colocando No fim do ano No fim do ano A gente não conversa Novamente aqui Sendo com uma taça Ou sendo com um resultado Muito positivo Para próximas competições E próximos níveis Do futsal gaúcha Aqui na cidade de Nova Prata Sendo representada Muito obrigado Quinta que vem A gente volta A partir das 22h15 Às 10h15 da noite A gente tá aqui Falando sobre um novo esporte Sobre um novo assunto E você sempre Ligadaço Nos acompanhando Muito obrigado Até a quinta que vem Tchau Tchau